A gente fala agora sobre o centro de reabilitação da PAI, gente, porque o número de pacientes que precisam de passar por um tratamento de reabilitação cresceu muito aqui em Três Lagoas, tem aumentado cada vez mais e o município conta, inclusive, com uma clínica de reabilitação, clínica esta, que é administrada pela PAI. Acompanhe a reportagem. O centro de reabilitação, chamado de Ser 2, funciona na Avenida Filinto Miller, no centro da cidade. A clínica é administrada pela PAI com o apoio do Ministério da Saúde e da Prefeitura. A unidade atende cerca de 400 pacientes com deficiência intelectual, como os autistas, pessoas com hiperatividade e os deficientes físicos, além de pacientes que sofreram AVC, entre outros problemas neurológicos, como explica a coordenadora da unidade, Priscila Carvalho. O serviço é um serviço de reabilitação, então o foco nosso é reabilitar esse paciente para a sociedade, certo? Então, esse paciente, ele entra aqui, é feito uma triagem, tá? Então, a gente, dentro dessa triagem, tem as categorias, né? Que é a estimulação precoce, a parte também, se ele é intelectual, né? Aí a parte dos autistas, né? Que é o transtorno de espectro autista. Também é dentro das deficiências, que engloba, geralmente, as alterações como AVCs, tetraplegias, paraplegias, né? As alterações neuromusculares também. Então, quais são os serviços que nós oferecemos? Todos os serviços de reabilitação, fono, psicologia, pedagogia, a parte de educadores físicos também está dentro do projeto, a parte da enfermagem, ortopedista, psiquiatria, neurologista, é uma demanda bem alta. A demanda por um atendimento no CER2, em Três Lagoas, é muito grande. Lembrando que o centro atende não apenas os pacientes de Três Lagoas, mas pacientes de outras cidades que fazem parte da região da Costa Leste. A fisioterapeuta e responsável técnica pelo Centro de Reabilitação, Andrica Caroline, explica como funciona para o paciente ter acesso ao atendimento na clínica. Quando eles precisam de atendimento fisioterapêutico, eles vão no postinho de saúde, lá o médico vai avaliar a necessidade e vai colocar no sistema. Assim que abrir a vaga, nós vamos chamar para a triagem e será marcado o atendimento para esses pacientes. Isso para todo tipo de paciente que necessita ou tem alguns casos específicos? Tem alguns casos específicos. Nós atendemos casos neurológicos de média grave complexidade. Nós temos no nosso protocolo os tipos de pacientes que nós atendemos. Então, acidente vascular encefálico, nós atendemos traumatismo craniano, mielo, meningocele. A gente sempre fala de média grave complexidade, área neurológica que tem perca de funcionalidade. Ivan José de Souza faz tratamento no Centro de Reabilitação há cinco anos. A questão de tratamento é ótima, para estar fazendo fisioterapia, adquirir cadeiras de roda, aortes, próteses. Hoje está sendo um dia que o pessoal vai passar por atendimento, poder estar ganhando a cadeira, ou uma próteses, uma aortes, para quem precisa. Isso é importante para todo mundo que depende de uma cadeira de roda, de um atendimento. E se fosse ter que pagar para fazer todo esse atendimento, é caro? Exatamente. Seria muito, cara, pagar uma fisioterapia, pagar uma cadeira de roda, que é caríssimo. Acho que tudo para que é deficiente físico, precisa de uma aorta, de uma próteses. Tudo é caro, nada é barato. E graças a Deus tem um ser. Débora de Freitas acompanha o filho, que é autista, e faz tratamento no ser. Ela diz que o atendimento é muito importante para a evolução do filho. É muito importante, porque, assim, para o autismo, ele é uma terapia que é para o resto da vida, né? Então, é importantíssimo. Ele está sempre fazendo psicólogo, fono, terapia ocupacional. E aqui tem... Desde quando ele começou aqui, você acha que já deu uma melhorada, né? Ah, sim. O desenvolvimento, ele é, assim, é lento, né? Só que melhorou bastante. Nesta semana, o Centro de Reabilitação recebeu a unidade móvel do Ser 4, que fica em Campo Grande, que dispõe de profissionais para ajudar na demanda dos municípios. Além de profissionais, a unidade da capital envia ainda para Três Lagoas, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos e produtos necessários para o tratamento dos pacientes. Então, o Ser, ele desloca, o Ser 4, ele desloca essa unidade móvel para poder atender esses pacientes que são deficientes, né? Para não ocorrer esse deslocamento até a capital. Então, ocorrem essas medições aqui dentro do Ser 2 de Três Lagoas. A administração do Centro de Reabilitação trabalha para transformar o Ser 2 em Ser 4, que oferece outros tipos de atendimento. Mas, para isso, é necessário ampliar a estrutura do local. Nossa próxima meta é correr atrás, né, juntamente com a Secretaria de Saúde também, e o Ministério da Saúde, para que haja aprovações para que cresça esse projeto, né? O Ser, ele tem várias categorias. Existem Ser 2, Ser 3 e Ser 4. Englobando todas as deficiências, tanto visual, auditivo, intelectual e física, a gente entra dentro da categoria do Ser 4. Então, a nossa meta, e Três Lagoas precisa disso também, é que haja expansão da estrutura. Nós estamos conseguindo expandir bastante a parte de recursos humanos e a parte de equipamentos. Aí, a próxima meta agora é a estrutura, juntamente com a administração da APAI. E aí, a próxima meta agora é a estrutura, juntamente com a administração da APAI.